O que é o time de jogar? Aiei, te foder, maldito! Aiiiii pai, para! Ai... ai... Aiiiii... Aiiiii pai... Tem tanque na esquerda em piada... Tá aqui ó... Tirei um pedaço dele ai! Oh! Oh, meu Deus, tentaram me matar, sem pular, tracei o acidente, é a vida, né amigo, a vida tem dessas coisas, né. Opa, M16 na mata. Opa, 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 RL, ai pai, ai, ai, ai. A RL avançando. A RL morto. Meu Deus, tankou, socorro, salsicha, não tem visual, não tem visual. Toma, acabou. Tem mais um aqui atrás. Tô vendo. Tô mirado, vou atirar. Atira. Muita. Mata com esse negócio de pijama, ai. Ai, que delícia. M24, atalho da pedra. Puta que pariu. Então, RL. RL é onde? Errei, errei. Eu já era de nil. Eu já era de nil. Amarca. Puta que pariu. Pegou meu driver. Papai, me tiraram a esteira aqui, viado. Tô recuando. Deu uma lenhada aqui também. Tão tentando me matar. Tão tentando me tirar a esteira agora. Vai tomando. Ah, meu filho. É, 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 é. O combate de rapido da puta. Vamos subir no aéreo. Será que é pra brincar? Vamos brincar. Vamos resolver. Vamos resolver. Toma! Que balinha, pai! Cara, tem um cara que tá atirando em mim aqui? Nossa senhora! Tem alguém atirando aqui que eu não tô sabendo onde é que esse cara tá. Mano, cadê esse aéreo, velho? Receba aí! Nossa! Nossa senhora! Receba! Errei, errei! Tem um M36, socorro! Tira o motor do fiado! Toma! Nossa! Abaixa, abaixa! É muito giro! M36 aqui, ó! M36 aqui, ó! Rapaz! Ah, meu jogo deu pele! Meu jogo tá virando sozinho! Que porra foi essa? Que porra foi essa? Ai, errei! Pega alguém aqui! Pega alguém aqui, né? Hahahaha! Boa, mano. Botamos pra foder. É 3 mil pontos de partida. Tô com vontade de turma. Foda-se. Não, o M24 tava ali. Pá, 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 pá. Agora chegou a minha vez. Agora os caras vão sentir a pressão, neném. João. Não, não morra. Pô, deu, tem duas anti-airas ali onde eu tava atirando. Relaxa que eu tô chegando. Eu vou chegar de pio pio duro. Quer que marca ela? Agora? Agora vocês vão ver, mano. Tem até uma galerinha aqui, ó. Vai. Voltinha, pelo menos. Vai, João, vai. Me mostra. Me mostra o caminho da felicidade. Tem duas anti-airas. Ai, é ali. É elas que nós vamos buscar. Tão capturando o ponto bravo, né? Deixa, deixa a partida render aqui, ó. Fogo na Babilônia, vai! Segura que eu tô chegando, família. Vocês tiraram uma pessoa que vocês não deviam tirar. Olha o M24 ali. Que tava me perturbando essa ideia. Dá um destaquinho nele aí. Eu queria matar ele, mas... Matar ele, não. Matar esse peço aqui. Eu também queria saber o que aconteceu com a bomba ali. Eu vou voltar com o outro deles. Raramente eu jogo com o outro. Tá bom. Tô com 12 balas. Vou ver se eu trisco mais alguma coisa aqui. Se não, eu volto. Ai, tem um aberto aqui, ó. Mata. Mata. Eu vou ver se tem esse outro aqui que tá buscando. Mata, mata. Vamos fazer uma bagunça. Antiaéria, antiaéria, antiaéria. Tá, cadê o cara? Cadê esse cara na brava? Ó, tem um M4 aqui. Passado. Tem um capa-feta aqui. Antiaéria, também um espalma aqui. Segura aí, maninho. Quero ver se eu não morrer com essa aqui agora. Vai. Tô. Vai. Vai. Segura aí. Eu quero ver. Ó, capa. Antiaéria aqui, ó. Vou espotar. Marca ela direitinho que a gente manda o presente. Marca de novo. Eu tô no meio da nuca. Ali, 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 ó. Tá tirando em tudo. Já soltei um presente. Beleza. Tem mais bomba aí? Tem. Sempre tem. Beleza. Tem mais uma galera aqui, ó. Aonde? Aí, é eles que nós vai buscar. Um carinho, um carinho. Ah, tem um de vasta ponte aqui, ó. Pega aí. Eu não ligo, eu não ligo. Eu tô sem munição. Abaixo da ponte, eu vou matar o cara que tá aqui, ó. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Boa. Eu vou voltar pra pegar uma munição, viu, cara? É, o cara... O cara tá puto. O cara tá puto. Vamos se esconder. Tô voltando, hein. Olha o que que eu vou fazer com a cabeça desse maninho aqui. Vai lá. O cara não deixou matar eles de pena. Ó, tem um aéreo parando na minha seis. Puto, eu vou lá. Acho que tem um BF que tá matando dentro. A gente tem que encontrar problema aqui. BF tá atirando nele. A gente tem que encontrar tudo. É. A Îreo. É. Tem mais um aéreo comido aí. Acabei de posar na base. Já nem sabemos, eu tô pra cima do aéreo. É. Hoje é farm avançando na medalha, né galera? De primeira a terceira colocada. Aí nós estamos com uma medalha aqui. E aí, só uma rola daéreo que eu enchi. Bora. Segura. Rapaz, o moleque tá muito puto aqui, viado. O moleque tá muito puto. Apoi, vamos com o D9 que eu acho que ele vai tá com o outro. Já apanhou no chão, apanhou no ar. Porra, apanhou de todas as maneiras possíveis. Não, o cavezão 220 aqui brincou, né pai? Aí ó, uma partidinha brilhante, pai.